E uma denúncia anônima levou policiais militares até uma casa abandonada em Patos de Minas. O local era usado como ponto de tráfico de drogas. Túlio Amâncio fala ao vivo, a polícia conseguiu prender algum envolvido nesse caso, Túlio? Não conseguiu, o homem que estava na casa fugiu. Essa residência fica no bairro Nossa Senhora Aparecida. A informação de que esse local serviria como ponto de tráfico de drogas chegou através de uma denúncia anônima. Então, duas viaturas da PM foram até o local. Quando os militares chegaram, um homem de mais ou menos 30 anos ainda estava dentro da casa. Mas ele conseguiu escapar. Com a ajuda da cadela da roca, a Pandora, a PM conseguiu localizar dentro dessa casa abandonada que fica ali na região bem conhecida, no bairro Nossa Senhora, chamado Beco São Jorge. A polícia encontrou, a Pandora conseguiu localizar lá dentro. 30 pedras de craque. Esse material foi apreendido e agora a investigação vai trabalhar para tentar identificar esse homem que fugiu. Pois é, o trabalho aí dos cães da roca que a gente tem acompanhado, dando apoio a essas operações, a essas ocorrências militares, e sendo fundamental para que toda essa droga seja apreendida e os envolvidos detidos. Nesse caso, a polícia aí pelo menos conseguiu desmontar esse ponto e agora está atrás do suspeito que já foi identificado, mas a identidade dele não foi revelada. Questão de tempo para que ele seja preso, né?